Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Algumas de vocês pediram para que eu fizesse vídeo de comprinhas, comprinhas de mercado. Até tentei, fui em vários mercados e todos tocam música. E vocês sabem, né, que a gente não pode colocar vídeo com músicas, a não ser as músicas que o YouTube libera. Porque senão tem o tal de direitos autorais, né? E olha gente, que eu fui em vários, hein? Eu moro perto de um monte de mercados. Eu moro perto do Atacadão, Açaí, Carrefour, Extra, Cope, bem barato. Nossa gente, é um monte de mercado, fora os mercadinhos aí do bairro. E todos tocavam música, então não deu para fazer vídeo assim. Comprei o que estava faltando porque eu não faço despesa. Eu moro perto, então eu vou lá duas, três vezes na semana, vou passear no mercado. Compre as ofertas e compro o que está faltando. Então é isso gente, não vai dar para fazer um vídeo lá no mercado, mas eu vou mostrar para vocês aqui em casa o que eu comprei, tá bom? Comprei rabanete, o preço estava muito bom. Depois eu vou deixar os valores aqui na tela para vocês. O que eu não lembro é o preço, eu deixo na tela, tá bom? Saladinho de rabanete, bem picante. Quem gosta? Eu gosto. Aqui olha, é tomate. O tomate estava ótimo o preço, não estava nem R$ 5,00. Gente, eu não sei se era R$ 4,50 ou R$ 4,99. Enfim, vou deixar o preço na tela para vocês. Eu comprei assim, meio verde, porque eu já tenho tomate vermelhinho na geladeira. E até eu acabar com aqueles, esses aqui já vão ficar vermelhos, já vão amadurecer. E se caso não acontecer, eu coloco na fruteira um ou dois dias, aí fica um vermelhinho rapidinho, amadurece rápido, né? Aqui olha, tem o melão. Ó. Eu nem sei o nome desse melão. Também eu sei gente, agora eu esqueci. Mas ó, o Thaís adora melão. Pespino caipira, faz tempo que eu não como esse pepino, gente. Ó, dois pepinoinhos. Aqui tem o brócolis, o brócolis estava R$ 3,99. Olha que bonito que ele está. E eu adoro o brócolis, né? Só não pode esquecer na geladeira, porque senão estraga rapidinho. A abobrinha também, está na época da abobrinha, está com preço bom, né? Então eu peguei a abobrinha, repolho e pôr de porsura. Nem sei quanto deu, mas depois eu vou deixar na tela, como eu falei para vocês. O que mais você tem aqui? Ah tá, milho. Milho estava bom, preço, gente. Fazer um bolo, alguma coisa. Vou comer com um hot dog. R$ 2,69 cada um, se eu não me engano. Ovo também, ó. Semana passada, a cartela com 20 ovos, estava R$ 14,90. E ontem estava R$ 12,50. Eu peguei. Dizem que na clareza, as galinhas não botam, né? E os ovos ficam mais caros. Vocês já ouviram falar isso? Sabe, é verdade? Não sei. Bom, agora tem as coisas da geladeira, né? Vou pegar lá. Ah não, gente, eu comprei mais umas coisinhas. Peraí, vou mostrar para vocês. Depois eu pego de geladeira. Deixa eu trazer essas coisas aqui para cá. Espaço. Algumas coisas de cozinha. Deixa eu colocar aqui e mostrar para vocês. Primeiro é esse, gente. Olha que frigideira linda. Apaixonado. Sempre quis ter uma frigideira dessa. Vou abrir para vocês verem. Deixa eu colocar isso aqui. Esse também, ó. Vou colocar aqui em cima. Está limpinha ainda, né? E deixa eu abrir, gente, essa frigideira. Paguei R$99,90. E sempre foi meu sonho ter uma panela ou uma frigideira dessa. Nunca deu. Porque é muito caro, né? Aí, R$99,90, eu achei que o preço estava muito bom. Eu comprei no açaí. Aquelas coisas que eu mostrei para vocês, comprei no atacadão. Coisa linda. Abri até devagar, gente, para vocês verem. Não vem tampa, mas tampa ali menos. Eu tenho tampa aqui em casa que vai dar tampa número 24. Olha essa frigideira, gente. Olha embaixo. E é da Filco, ó. Olha que maravilhosa. Pensa fazer uma picanha aqui. O que mais que eu posso fazer aqui? Tudo, gente. Que eu imaginar que eu queira fazer e não usar óleo, um lanche. Nossa, estou encantada. Estou muito feliz com essa minha aquisição, né? R$99,90. Achei um preço ótimo. Aí eu fui no Carrefour. E lembra que eu falei para vocês que eu tinha comprado umas colheres de strecone? Que faltavam algumas? Faltava da preta, essa aqui, ó. E ainda falta a espátula. Eu vou mostrar o jogo que eu tenho para vocês, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Já pego lá, peraí. Comprei essas duas aqui. Ah, e eu paguei R$15,49. Essas duas aqui também estavam R$15,00 cada. E eu não tinha. É de silicone também, gente. Ó. Que bonitinhas, né? E eu vou também no jogo. Eu tenho uma de uma outra de outra, eu vou também no jogo. Isso aqui, olha. É para limpar o vaso sanitário. Nove e pouco, comprei no açaí. Esse aqui está com a sacola do atacadão, mas eu comprei no açaí. Açaí não dá sacola, você sabe, né? E eu tinha a sacola do atacadão no carro. E aí eu peguei. Olha aí, tá fazendo um também. E comprei mais potinhos desse aqui, ó. Para congelar. R$1,99 cada. Então eu comprei 12 potinhos. Difícil vai ser, gente. É que nem eu falo para vocês, né? Difícil vai ser arrumar espaço nos armários, né? Eu vou ter que me desfazer de algumas coisas. Coisas velhas, né? Aí o que eu faço? O que está mais velhinho, eu levo para a cozinha lá de cima. Para a cozinha da churrasqueira. E o que não der para usar mesmo, aí vai para o lixo. Tem coisa que precisa ir para o lixo mesmo. Que ele já está... Bem horrível. Vou pegar as coisas de geladeira lá. Os de geladeira eu comprei. Cheiro verde. Ó, dois. Dois massas aqui. Eu vou abrir rapidinho aqui para vocês verem, gente. Ó. Dois massas de cheiro verde. E um pé de alface. E mais. Um creme cheese. Thaís que gosta disso aqui. Eu não sou muito enxergada, não. Comprei esse peito de peru. Nunca comi mais a concreto, mas o preço, ó. R$7,99 o quilo. A doito é mais. E olha só. Que delícia. Eu comprei três. Está tudo ali na geladeira. Eu peguei só um para vocês verem. Esquece só o peito sem osso. Vamos ver se é bom, né? Comprei um peru. Validade ótima. Então vai dar para fazer no final do ano. Porque a validade dele está para 5 de 2025. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Não está mostrando aqui, mas estava sempre pouco o quilo, ó. R$23,00 o peru. Não sei se dá para vocês verem, né? Mas saiu R$23,00 um quilozão desse. Estava 5 minutos quebrados. Deixa eu ver. Se eu mostrar mais pertinho, dá para vocês verem. Enfim, validade ótima, né? Eu tenho alguns na geladeira. Chester, Fiesta. Com validade para esse ano ainda. Esse aqui para o ano que vem. Então, no final do ano já está garantido. Comprei essa filápia. Olha que grandona, gente. E, ó. R$11,90 o quilo. Deu R$17,90, R$17,99. Já vem limpinha. Claro, né? Estava que é limpinha, mas a gente tem que tirar alguma coisa. Sempre vem alguma coisa a mais, né? E eu acho que é só isso, gente. Eu vim mostrar os utensílios que eu falo para vocês, ó. Que é o jogo. A concha. A espátula. Deixa eu colocar mais para frente. Aqui é para vocês verem o telhinho. Deu, né? A concha, a espátula, a escumadeira e a colher. E do preto eu tenho a concha, a escumadeira e agora a colher que eu comprei e que eu mostrei para vocês. Olha só. Me arrependi. Poderia ter comprado duas colheres. Porque colher assim nunca é demais, né? Então aqui, ó. Para o jogo vai faltar a espátula. E a espátula estava a 40 reais. Então eu vou esperar entrar na promoção porque todos eu comprei na promoção, gente. Tudo na faixa de 14, 15 reais. Esse aqui eu já tenho. Eu tenho do verde e mais. Eu acho que só do verde que eu tenho essas escumadinhas aqui, ó. Eu tenho o verde e vermelho e preto, né? E só do verde que eu tenho essa escumadeira. Eu queria fazer um jogo de azul, gente. Mas eu não acho. Sabe o azul marinho? Acho lindo. Mas não encontro. E é isso, gente. Minhas pontinhas de mercado. E foram essas as minhas pontinhas. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Beijo no coração. Então, fiquem com Deus.